Olá, seja bem-vindo ao quinto vídeo do Desafio Perfil Profissional em 7 dias. Hoje a gente vai falar como ser criativo, como fazer histórias criativas no Instagram. Eu vou te dizer uma coisa, é difícil para alguém que não é criativo conseguir fazer textos criativos, mas não é impossível, você pode exercitar primeiramente como ser mais criativo. Então vamos lá, algumas ideias. Em primeiro lugar, observe tudo. Olhe para as coisas com olhos de criança, porque isso vai estimular a sua imaginação. Sabe? Olhe para um clips e veja um paraquedas. É uma ideia, mas enfim, tem tanta coisa que a gente é acostumado a olhar só de um jeito que existem muitas e muitas outras possibilidades. É só a gente deixar a nossa criatividade, a nossa imaginação fluir. Outra dica que eu te dou é sonho acordado. Olha para uma cena e fica olhando, pensando nela, como é que ela poderia ser diferente, como é que ela poderia ser dentro de um filme, dentro de uma série. Às vezes eu faço alguns comentários, eu falo, Ricardo, tal coisa, tal coisa. Ele diz, não, eu não acredito que tu falou uma coisa dessas, isso é surreal. Por quê? Porque às vezes a gente olha para alguma coisa e fica acostumado a olhar dentro daquele padrãozinho, daquela embalagem. Olhe para algo com olhos de quem viu pela primeira vez. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma, se fosse um visitante que está chegando na sua vida, na sua casa, e ele olhasse para a sua rotina, o que ele diria? Ele pensaria tudo diferente, né? Porque a pessoa que vem de fora, ela não está presa aos padrões. Então, tenha esse tipo de pensamento treinado para fazer em tudo na sua vida. Aproveite essa quarentena para ressignificar as coisas. Pesquisas apontam que, por exemplo, agora, durante a quarentena, várias pessoas começaram a cozinhar. Teve um aumento, inclusive, na venda de ingredientes para fazer pão. Olha só. E é algo que, tecnicamente, antes da quarentena, poucas pessoas faziam, porque era ultrapassado. Porque pra quê, né? Se nós não temos tempo. Mas fazer pão é algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão eterno, tão saboroso, que ele precisa ter um olhar ressignificado. Sempre existe uma forma de inventar, de renovar alguma ideia ou de fazer com que ela volte à tona, porque, sim, ela pode ser novamente útil. Leia muito. Eu sei que essa é uma dica batida, que todo mundo fala, leia e tal, mas não precisa ser só livro. Pode ser tudo o que você gosta. Às vezes, a gente gosta de automóvel, pode ser de robôs, de tecnologia. Tudo isso importa. Tudo isso vai colaborar na hora de a gente criar um texto. Quando você bater o olho em uma situação, você vai dizer, opa, mas eu já li alguma coisa a respeito. E isso vai te ajudar muito a ser criativo. Além disso, sempre tem o hábito de anotar suas ideias, porque as ideias boas aparecem quando a gente menos espera, né? Eu, às vezes, assim, ó, tô em um momento do banho, tô dormindo, tô pegando no sono e vem uma ideia genial. Então, eu sempre tenho um bloquinho ali pertinho, ou no celular mesmo, eu abro um e-mail, escrevo, rascunho e fica armazenado, que é pra, justamente, depois eu vasculhar aquilo e fazer novos conteúdos. É fundamental que você esteja por dentro do que tá acontecendo no mundo. Mas também que tenha boas referências do passado. Porque elas vão te dar uma base pra você ter gatilhos que vão te puxando pra uma história que vai se conectar com outras pessoas. Pensa que a nostalgia conecta. A nostalgia é um grande gatilho que gera uma conexão entre as pessoas. Por falar em gatilhos mentais, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, eu falei bastante sobre isso. Os gatilhos mentais são importantes porque eles criam modos de ação, né? Fazem com que as pessoas ajam, porque elas vão olhar algumas palavras-chave, vão ver algumas sentenças aí que vão fazer elas realmente explorarem os seus neurônios. E agora que eu te falei várias dicas de como ser mais criativo, que tal umas dicas pra escrever textos criativos? Uma das coisas que eu mais gosto e que funcionam muito, né? Não é por nada que a Bíblia é um dos livros até hoje mais vendidos do planeta, quiçá o mais vendido, é contar histórias. Nada melhor que as suas próprias histórias. Eu fiz uma crônica agora no dia 1º de maio sobre o aniversário da minha mãe, que é o mesmo dia da morte do Ayrton Senna. E eu escrevi sobre aquilo, né? Foi chocante, foi traumático aquilo na época, triste, muito triste. E muitas, muitas pessoas entraram em contato, né? Coloquei a hashtag, várias pessoas viram fãs dele e tal e vieram falar comigo. Então, coloque as suas histórias. Com certeza você tem várias histórias. Isso vai fazer com que você crie uma relação genuína, real com outras pessoas. E as histórias precisam ter início, meio e fim. Introduza logo de cara para o leitor o que ele vai encontrar ali, sobre o que você pretende falar. Porque nada me enche mais o saco do que começar a ler uma história e aquilo não chega em lugar nenhum. Então, você tem que deixar claro sobre o que você vai falar para a pessoa também. Não se perder ali no meio, né? Mas afinal, sobre o que estamos falando? Coloque emoção. Emoção é muito importante. Você tem que colocar ali algumas paradas estratégicas, criar um suspense, criar um clímax. Tudo isso vai ser um diferencial. É fazer com que as pessoas não desistam da leitura e te acompanhem até o final. É ali que entra a sua personalidade. Você pode colocar emojis, você pode colocar palavras destacadas em caixa alta. No Instagram, no Facebook, pode. É rede social, aqui pode. Você pode rir, você pode fazer piadinhas. Só que, claro, né, gente? Não é porque é para ser criativo que a gente pode ofender outras pessoas, discriminar. Temos que ser pessoas legais acima de tudo. Agora, imagine que você pode estar falando com uma pessoa extremamente estudada, letrada, como para uma pessoa que sabe simplesmente ler, que não teve muito estudo. Essas duas pessoas têm que conseguir ler e compreender o seu texto perfeitamente. Você precisa fazer um texto simples, porém, não um texto simplório. Ele precisa ser muito gostoso de ler, inteligente, mas não precisa usar algum linguajar ou técnica de escrita que diferencie os públicos. E termine o seu texto colocando uma pergunta final, colocando um ensinamento, algo que realmente ela termine de, nossa, esse texto valeu muito a pena. Com que ela queira comentar aquele texto e indicar para outras pessoas. Gostou dessas dicas? Eu espero que sim. Se você gostou, coloca aqui seu comentário, me manda no direct, me manda suas dúvidas. Eu estou adorando a interação. E espero te ver amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.